Poucos alunos que estão, eu acho que 60 e poucos alunos, acho que são 30 de uma turma, 30 de outra, mas tem alguns alunos que fizeram dois cursos. Eu quero deixar uma palavra, antes da minha oração, cumprimentando a mesa, quero aqui, em nome do presidente da Câmara, Gilson Naveira, cumprimento toda a mesa, o livro de Isaías, capítulo de número 60, e eu quero deixar essa palavra a todos vocês que estão hoje na eminência de receber o certificado, o versículo 31, capítulo 40, do livro de Isaías, ele diz assim, mas os que esperam no Senhor e não varão, as suas forças subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. A gente olhando esse texto, esse versículo, a gente observa que o escritor, ele faz menção de uma ave, a ave, que é símbolo dos Estados Unidos, a águia, existe 18 tipos de águia, e a águia, na realidade, comparada com falcões, existe mais de 70 tipos, porque eles comparam que falcões no início de um tipo de águia, mas, águias principais são 18 tipos de águias, e a principal águia, das 18 tipos de águia, é a águia real, e ela é o símbolo dos Estados Unidos, e a águia real, ela tem algumas características, muitas características, eu vou falar de quatro características dessa águia, para que vocês se preparem para o dia de amanhã. Uma das características da águia, é que ela não desvia, ela não tem medo da tempestade, quando ela vem voando, uma águia real, ela voa 300 quilômetros por hora, quando ela vem voando, e uma tempestade se levanta, em direção a ela, ela não desvia, a história diz que ela rasga a tempestade no meio, ela atravessa a tempestade, perde algumas pernas, porque é normal, mas você não vai ver uma águia desviando de tempestade, eu quero deixar essa palavra para vocês, isso que vocês fizeram, o curso que vocês fizeram, a vida de hoje para frente, está aqui para frente, vai trazer muitas tempestades, mas aprenda a voar igual a águia. Uma segunda coisa que a águia, uma característica da águia, ela fica o tempo todo voando, ela só fica na terra cinco minutos, pelo seu tamanho, ela fica toda desajeitada quando ela está na terra, então ela fica mais voando, ou no cume do monte, e quando ela está no cume do monte, que ela percebe que vem uma tempestade se formando, aqueles tufões que se formam nos Estados Unidos, ela voa em direção à tempestade, para aproveitar a tempestade, para voar mais alto, para voar mais alto. Então aproveita as crises que se levantar na sua existência, para voar mais alto. Não veja isso como sendo algo que te puxa para, porque na realidade a tempestade nunca puxa ninguém para baixo, sempre joga para cima. A gente precisa aprender isso com a águia. Uma outra coisa que a águia nos ensina, é que ela tem uma visão ampla, ela é o único pássaro no mundo que ela tem uma visão de 360 graus. Ela vê o que está na frente e atrás ao mesmo tempo. E é o único pássaro no mundo que enxerga quatro vezes mais do que o homem. Então, tem uma visão de águia. A história diz que a 10 mil metros de altura, porque uma águia voa 10 mil metros, a 10 mil metros de altura, ela consegue enxergar o filhote de um carneiro, ela escolhe a vítima, a comida dela, a 10 mil metros de altura. Ela já vem de lá voando, na velocidade de 300 quilômetros por hora, e ela já sabe qual é o animal que ela vai pegar. Porque ela tem uma visão ampla. Então você que está aqui, não fique só nesse curso. Faça uma faculdade. A sociedade precisa de você. Você é a geração de amanhã, dessas pessoas que estão aqui, de político, faça diferente. Espera de novo, confia em você. Para nós já estávamos encerrando esta palavra, para nós orarmos, a águia, ela vive 70 anos. Só que quando ela completa 40 anos de idade, ela precisa passar por um processo de renovação. porque quando ela chega com 80 anos de idade, com 40 anos de idade, cria-se uma escama nos olhos, e ela fica cega. O bico pontiagudo dela quebra, porque com o bico, ela esforça o colo de um filhote de um carneiro. Ela, com as unhas, ela pega o filhote de um carneiro, voa com ele, e mata lá na frente, para comer ela e os seus companheiros. Só que quando ela completa 40 anos, ela não enxerga. O bico dela quebra, e ela não consegue pegar nenhum rato. Nenhum rato, matar nenhum rato com o bico. E as unhas da mesma forma. E as pernas das asas delas, todas se quebram. Ela precisa passar por um processo de renovação. O que é que ela faz? Ela vai voando, voando, geralmente, onde ela nasceu, na rocha que ela nasceu, e ela procura uma rocha, e ela entra para dentro dessa rocha, e a história diz que ela começa a bater o bico, arrancar o bico na pancada, bater nas rochas, e na medida que ela vai batendo o bico, as escamas dos olhos dela caem, depois que ela arranca o bico, que o bico nasce, ela arranca todas as penas do corpo. Todas as penas do corpo. E ela fica no processo de renovação cinco meses dentro daquela rocha. As outras águas vão trazer comida, e ela fica naquele processo. Depois que ela completa cinco meses, ela está nova, renovada, preparada para voar de novo. Que Deus te abençoe. Que quando precisar passar pela renovação, você procure a rocha. Mas não deixe criar escama nos teus olhos, e nem o teu bico quebrar. Se coloca de pé. Vamos instaurar. Obrigado. Obrigado.